Com os ares e a vista das serras, perto da natureza e completo. Residencial Torres Parque Verde, onde o seu sonho da casa própria se torna realidade. Viva em um espaço onde todos os seus planos cabem, onde novas experiências serão vividas e memórias únicas serão criadas. Aqui não se trata apenas de infraestrutura, conforto ou segurança. O Torres Parque Verde é a escolha de pessoas e famílias de barreiras que querem viver o seu futuro em seu lugar. Residencial Torres Parque Verde, um prédio completo de duas torres localizado no bairro Parque Verde, em Barreiras. Há apenas quatro minutos do centro e do Renato Gonçalves. O Torres Parque Verde conta com uma arquitetura inteligente e estrutura moderna, com estacionamento, elevadores, área de lazer com piscina, bar molhado, salão de festa e de jogos, playground, academia equipada e muito mais. Todas as áreas comuns são entregues mobiliadas e decoradas. No Torres Parque Verde, você encontra apartamentos com arquitetura inteligente e funcional, de dois e três quartos com suíte, closet, varanda gourmet com churrasqueira e duas vagas de garagem por unidade. Garanta o seu, unidades limitadas, Torres Parque Verde, o seu lugar. Não perca essa oportunidade. Um empreendimento, torre e incorporações.